Música 33º Festival de Dança em Joinville Estamos aqui na Escola do Teatro Bolshoi no Brasil E a Marileia que vai nos contar dessa maravilha que no mundo só acontece no Brasil Exatamente, nós somos a única escola fora da Rússia E estamos em Joinville há 15 anos, ou seja, o Brasil tem essa escola já há 15 anos E a Rússia não tem essa escola, como você estava explicando antes para nós Exatamente, na realidade, do Teatro Bolshoi mesmo, nós somos a única escola A ideia foi trazida de quando o Bolshoi era um orfanato E o interessante, quer dizer, vocês acabaram vindo para Joinville O porquê de Joinville, justamente por causa do festival Da repercussão mundial que o Festival de Dança propõe Exatamente, o festival foi da mola para a propulsora para trazer a escola para cá Os russos estiveram aqui em 96, depois participaram de outras edições do festival E aí, com uma vontade política muito grande na época Houve essa vontade de querer abrir esses portões e trazer essa magnífica metodologia para o Brasil Marileia, o que a gente percebe é que vocês vivem da boa vontade do apoio dos empresários Como que acontece isso? Como que a escola Bolshoi sobrevive no Brasil? Na realidade, sim. Todos os nossos apoiadores, todos os nossos patrocinadores Eles são beneficiados através das leis de incentivo Tanto do mecenato estadual, quanto do mecenato federal Então, são pessoas, são mecenas que tributam sobre o seu lucro real Que podem contribuir com o seu imposto de renda e manter a nossa escola Hoje, quantos alunos tem a escola? Nós temos 250 alunos Nós sabemos que amanhã vai ter uma audição Vocês têm essa audição, inclusive, não só aqui em Joinville Vocês fazem em alguns lugares no Brasil também Para captar qualidade de alunos E essa audição, por exemplo, amanhã, quantos alunos estarão concorrendo e quantas vagas? Nós temos em torno de 500 candidatos O número de vagas nós não divulgamos Porque esses candidatos, eles vão ser analisados O seu potencial, suas habilidades artísticas e físicas Para desenvolver e aperfeiçoar dentro de uma série que nós já temos Então, assim, quanto maior o número de candidatos Que conseguirem agregar esse conjunto de dados profissionais Será o número dos candidatos aprovados ou classificados Eu entendi, pode ser 50 ou pode não ser nenhum Porque vocês não têm esse comprometimento Então, se não achar alguém qualificado Para atender as condições da escola Seja fisicamente E todas as condições que precisa para ser um grande bailarino Vocês não têm esse comprometimento com vagas Ah, não tem aluno esse ano? Beleza, a gente tenta de novo, o ano que vem É mais ou menos isso, né? Assim, é muito difícil num processo desse nós não pegarmos aluno Mas o número X, o número exato de vagas Realmente a gente não divulga A gente vai pegar e a gente torce Para que tenham bastante candidatos Para poder dar essa oportunidade, né? Desse desenvolvimento dentro da escola E da escola surgiu a Companhia Jovem do Bolsar? Exatamente Quando nós formamos a nossa primeira turma Lá em 2007 para 2008 Nós criamos, né? Nós tivemos essa vontade, né? Esse desejo de dar o primeiro emprego E a partir daí nós criamos a nossa Companhia Jovem É uma companhia bem jovem mesmo A ideia é que esses bailarinos que atuam nela Fiquem aí de dois a três anos, né? E depois alçem outros voos, né? Vão para outras grandes companhias E nós percebemos que nós tivemos a oportunidade De ver aulas com o professor Jair Moraes Que já é muito conhecido e respeitado no Paraná Pela sua atuação no Teatro Guaíra E a Toshi Então nós fizemos uns takes Porque agora tivemos essa possibilidade Porque as aulas estão suspensas devido às férias Exatamente Esse é o nosso período de recesso escolar Nossos alunos entram todos de férias, né? E a estrutura nesse período É emprestada para o Festival de Dança Para que ele possa usar para fazer os cursos Então, assim, receber Toshi Receber Aracia de Almeida Receber Jair Moraes Flávio Sampaio E tantos outros, né? Cecília Kert Tantos outros que estão aqui Para a gente é sempre um grande prazer Uma honra, né? Sim, com certeza E outra coisa que nós tivemos a oportunidade de ver É o centro de atendimento de vocês Que a parte de fisioterapia, psicólogos Há toda uma estrutura na alimentação O aluno entra aqui e ele é de vocês por um momento Exatamente A ideia é bem essa mesmo Como você falou A partir do momento em que ele entrar aqui Ele vai ter que ter muita vontade Muito querer Para a gente poder desenvolvê-lo dentro da dança E a gente entende que não é só saber dançar Nós precisamos realmente ter essa equipe de apoio Essa equipe multidisciplinar Para fazer com que o aluno avance a cada ano Durante esses oito anos que ele vai ter que percorrer aqui dentro da escola Mas que ele avance com qualidade Com consciência corporal Sabendo que ele está treinando Que ele está fomentando a profissão dele E outra questão também Todo aluno ele é inteiramente bolsista Ou tem alguns que são partes bolsistas Ou não? Como que funciona? Como o processo seletivo Ele já é um processo seletivo diferenciado e difícil É em torno mais ou menos de 40, 50 candidatos para uma vaga A escola entende que ele já por périto recebe uma bolsa Então essa bolsa ela é integral Ela contempla aí bolsa de estudos e a bolsa benefício Outra pergunta bem importante Quem quer participar do Bolshoi? Como fazer? Nós temos uma audição que acontece amanhã No dia 27 de julho A partir das oito da manhã E também nós temos uma outra audição Que acontece aqui Uma seleção que acontece em outubro Então assim Os candidatos que desejarem participar Podem entrar no site da escola Que é www.escolabolshoi.com.br Tem uma abazinha, um link chamado audição E aí você ali vai saber aonde que a escola vai estar Em que cidade, em que estado Que audições estão acontecendo Abre lá o edital onde vão ter todos os procedimentos Todas as informações O passo a passo da sua inscrição E o que é exigido do candidato Para poder fazer esse processo Tem uma idade mínima e uma idade máxima? Na realidade a gente trabalha com crianças De nove a onze anos para a primeira série E a partir dos doze anos Uma segunda série em diante Qual a idade máxima? Quem está assistindo fala Bom, eu já passei Não posso mais ser aluna do Bolshoi A gente trabalha com anos de nascimento Mais em torno de dezesseis, dezessete anos Então sinto muito Você que já está com dezoito, dezenove Não tem essa oportunidade Mas quem sabe, pode ser um grande bailarino ainda Exatamente, porque isso que a gente prega A gente prega que a dança é para todos Independente da idade Independente da metodologia Independente da escola ou da academia O importante é dançar O importante é dançar aqui No 33º Festival de Dança de Joinville E nós estamos aqui com você Levando para você a escola do Teatro Bolshoi Aqui no Brasil 33º Festival de Dança de Joinville E agora temos a oportunidade de estar Em uma das salas da escola do Bolshoi Que estão sendo cedidas Para que os professores ministrem os cursos de dança No caso, estamos em uma aula clássica Com a professora Toshi Uma das oportunidades Para quem vem ao festival de dança em Joinville E o detalhe importante é que a escola Bolshoi Nesse momento está de férias Por isso que as aulas estão sendo utilizadas Vocês ficam com um pouquinho Um pedacinho da aula da professora Toshi idade da aula da professora Toshi Que estão sendo utilizadas E oрам solut E que estão sendo utilizadas E que estão tendências E que estão dando Tchau. Continuamos ainda na escola Bolshoi e nesse momento os alunos da escola estão em férias. E em virtude disso estão tendo aulas, cursos do Festival de Dança de Joinville. E em cena agora o professor Jair Moraes, bailarino do Teatro Guaíra e também que tem uma história no nosso Paraná de muita honra, de muita categoria, de muita classe e principalmente uma história maravilhosa por meio da dança. Jair Moraes ministrando aulas para nós e a gente vai ver um pouquinho dessa maravilha da dança aqui em Joinville para você. Jair Moraes ministrando aulas para você. Jair Moraes ministrando aulas para você. Jair Moraes ministrando aulas para você. É um abraço, é um abraço, e um abraço, e um abraço. Amém. 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 33º Festival de Dança em Joinville. E recebendo todo mundo para o festival, Hotel Palude e outros hotéis. Mas esse a gente tem muito conforto, qualidade e bom preço. E o Hotel Palude aqui em Joinville fica na rua Valdemiro José Borges, número 3831, no bairro Itinga. Telefone para contato 4734650090, 4734650090. E-mail vimfinanceiro.com.br Hotel Palude em Joinville, recebendo a arte da dança. E-mail vimfinanceiro.com